Bom dia, boa tarde, boa noite família! É nóis sempre! Bom família, nesse vídeo aqui, venho conversar com vocês que agora dia 18 de janeiro vou para a Aparecida do Norte, vou de carro com a minha família, vou lá agradecer e sempre pedir sempre paz a todos nós, nesse vídeo eu estou pregando religião nenhuma, eu sigo a minha você segue as suas, cada um segue a região que quiser, mas é um lugar de paz, extremamente paz que realmente eu me sinto realizado lá e com muita paz no coração, então dia 18 agora eu estou indo para a Aparecida do Norte, eu vou de carro e você que quer ir, é só colar meu irmão, vamos fazer um encontro com vocês aqui no estacionamento às 7 da manhã, quem quiser vir de moto, vir de carro, é... do jeito que você quiser de moto ou de carro, pode vir aqui no estacionamento às 7 da manhã no dia 18, no domingo, aguardo todos vocês, se quiser combinar um comboio aí da sua região, de onde você mora, rapaziada de moto, quiser colar junto, vamos junto, eu vou puxando bonde, né, e vamos daquele jeito, eu vou de carro, né, porque eu vou com a minha família, vou deixar a motinha aí parada e vou de carro com a minha família, né, até para ficar com eles, vou levar o Brian, né, vou levar o meu irmãozinho pequeno, então eu vou de carro com a minha família, né, então para você que quer colar junto, é nóis, né, arruma um bonde aí você, quiser vir com a sua motinha às 7 da manhã, né, aguardo todos vocês aí para vir nesse rolê de paz, de muita determinação e para você que também nunca foi na Aparecida do Norte, só colar com nós, vem com nós, que o rolê sempre é bacana, sempre bem-vindo, certo família, que Deus em primeiro lugar, né, no coração e que está aqui prevalecendo no nosso canal, que está ficando cada vez maior, rumo ao 100k, fechou? Aguardo todos vocês e tamo junto e até o próximo episódio, e é nóis, rolê de Aparecida, vamos que vamos, vem, vem, vem!